A doutora Lana Bezerra mostra no celular as mensagens de um golpista se passando por ela, pedindo dinheiro para a mãe. Eles utilizaram a mesma foto minha, dos perfis sociais, do próprio meu WhatsApp, e pediram, falaram que estavam ocupados, se poderia transferir algum valor para eles, já que o aplicativo, o limite naquele dia estava esgotado. E perguntou se ela poderia passar e realmente ficou insistindo de forma rápida, para que ele fosse, fosse feita a transferência mais rápida possível, né? Minha mãe só não transferiu porque não consegue mexer em aplicativo. Veja na conversa como o bandido age com naturalidade. Diz que mudou o número de telefone para atender melhor os pacientes. Depois, fala que a internet não está funcionando e pede o depósito. Quando a mãe diz para atender o telefone, a resposta é que não pode, porque está atendendo um paciente. Por sorte, a mãe da doutora Lana conseguiu falar com a filha e entendeu que era um golpe. A médica conta que num grupo de dermatologistas, vários foram vítimas. Todo dia a gente tem relato lá de um, três, cinco colegas que realmente foram vítimas disso. Nesse golpe, os bandidos pegam uma foto da rede social, do WhatsApp e colocam em um novo número de telefone. Muitas vezes chegam a clonar o número verdadeiro. E não são só os médicos que estão sendo vítimas. Um dentista chegou a depositar 80 mil reais para uma pessoa que se passou pela irmã dele, que também é dentista e disse que precisava pagar com urgência fornecedores da clínica. Na conversa, o criminoso pede 25 mil reais que seriam pagos direto para o fornecedor, uma espécie de mercearia. Os exemplos de hoje são do mês de julho, mas os relatos dos profissionais de saúde são desde o começo do ano e agora intensificados. Os golpistas usam muitas vezes dificuldades financeiras motivadas pela pandemia para pedir dinheiro. O ideal seria que a vítima não fizesse nenhuma transferência até conseguir falar com a pessoa que está pedindo aquele dinheiro, que seja o pai, o filho, o irmão, a mãe, quem quer que seja, entre em contato com a pessoa para depois, se realmente for verdade, fazer essa transferência. Mesmo que sejam valores pequenos, mas realmente falar pessoalmente, não fazer nenhuma transferência sem falar com a pessoa, só por WhatsApp não.